E aí galera, vou compartilhar com vocês mais um velocímetro. Esse daqui é o velocímetro, vou deixar com o nome aí de AUNIQ Speedometer. Olha só como ele é, ele é transparente com vários indicadores, está muito legal. Tem um indicador freio de mão ali, farol ligado e desligado. Você segura o freio de mão e acende vermelhinho, que bacana. Aqui as barrinhas, tem o 00116, é a quilometragem que você já percorreu com o veículo. Ele vai marcando a quilometragem, está vendo? 1.21, 22, 23, a distância percorrida. Abaixo dele tem uma barrinha com um tracinho vermelho, é o Damange. Tá, conforme você bater o veículo, o Damange vai diminuindo. Tá. Ali é o Damange. O de baixo azul é o... deixa eu pegar um outro veículo aqui. O de baixo azul... É o... é o nitro, né, que está vazio. Mas se você adicionar o nitro, ele enche, olha lá. Fica do lado do vermelhinho, olha lá. Já está cheio o nitro, ok? Do lado tem a temperatura, que está subindo ali, que é o colorido ali, o amarelinho com verde nas pontas e vermelho. E a temperatura, né, está no meio. Então está normal, conforme você anda com o seu veículo. O primeiro ponta-giro aí é o RPM, que é o giros do motor aí. O maiorzinho é o quilometragem. E o lá de cima é o combustível, né. Quando está acabando, ele vai indicando que para encher, né. Ele mostra no radar o local dos postos de combustíveis, tá. É que aqui está acima da metade, ó. Vamos ver se marca alguma coisa no radar aqui, ó. Postos de combustíveis. Ele muda os ícones também, ó. Os ícones estão modificados. É só quando está abaixo mesmo. Vamos ver o nitro aqui, ó. O nitro vai diminuindo ali a varinha. É meio difícil. Vamos ver um outro veículo aqui. É aqui. Com a moto, a mesma coisa, né. Funciona com todas as motos. É a mesma coisa. Beleza, então, galera. Quem quiser um goodzinho bacana, transparente. É só baixar aí e instalar no seu GTA-san. Então, fui!